Olá, o Zenpik faz bem ou faz mal? Cita-se à vontade de mais um dos nossos vídeos, me chamo Thiago Rocha, sou cientista na área da alimentação, sou biólogo e vou dar hoje um parecer sobre esse assunto bem preocupado. Você sabe que eu trabalho com produtos naturais a minha vida toda, estudo comida natural a minha vida inteirinha, o que faz bem, o que faz mal, e hoje nós vamos estudar sobre esse remédio que está em alta, no mundo dos famosos, enfim, e a população geral está usando muito esse remédio e não vou dar uma opinião, vou te mostrar o lado fisiológico do produto, todo o mecanismo de ação, e aí você vai colocar numa balança se isso é bom para você, se isso faz bem ou se faz mal para você, tá bom? Eu anotei tudo bem anotadinho, eu não anoto nada, eu gosto de estudar e falar, porque isso aqui é igual o discurso do Papa, não pode ter erro, ele lê, Então está certinho aqui para você não ter erro nenhum na conversa, tá bom? Vamos lá? Se prepara. Temos que cuidar com o que a gente fala. O Zempic é o nome dado a um remédio, um princípio ativo de uma substância chamada semaglutida. Agora, essa substância tem a finalidade, quimicamente falando, de baixar o açúcar no sangue. O nosso pâncreas produz dois hormônios principais, um chama-se insulina, o outro glucagon. Quando o açúcar no sangue está muito alto, o pâncreas libera insulina para poder baixar esse açúcar, baixar o diabetes, entre aspas. Quando o açúcar está muito baixo, o pâncreas libera o glucagon, que aumenta o açúcar no sangue. O glucagon aumenta o diabetes e a insulina baixa o diabetes, sem entender o mecanismo. Nessa brincadeira toda, observou-se que os pacientes que tomavam esse remédio acabavam emagrecendo. E não era pouco, uma média de 15% do peso corporal. Claro que não em um mês, cinco, seis meses, se notava uma diferença completa nisso. E eles relatavam que não sentiam tanta fome. Então, fosse estudar um pouco mais profundo isso. E essa substância acabou sendo similar, ela é similar a um hormônio natural do corpo, que é o GLP-1, que é esse hormônio que faz a comunicação no teu cérebro do esvaziamento gástrico. Quer dizer, deixa eu te explicar isso aqui. Você parou de comer agora, almoçou. Vai demorar 30 minutos para o teu cérebro entender que você está cheio. Está saciado, demora essa sensação. Quem faz isso é esse tal do GLP-1, esse hormônio. Então, só que essa substância, a semacnutida, ela tem um tempo de 5 mil vezes mais. Quer dizer, você fica muito mais tempo sem vontade de comer. Quando eu não como muito, eu restrinjo o meu aporte de calórios. Quer dizer, eu estou comendo pouco, menos caloria, automaticamente eu emagreço. Mesmo princípio da bariátrica, mesmo princípio do jejum. O mesmo princípio. O mesmo princípio. Comi pouco, emagreci. Porém, você não precisa fazer nada a não ser injetar. Então, aí pegou. Aí foi legal. Quero emagrecer sem fazer nada. Eu quero ficar rico sem trabalhar, sem ter que... Essas coisas. Todo mundo quer essas coisas. Claro que essas coisas. A gente vai bater um papo sobre isso. Porque olha o que de antinatural acontece. Porém, para você não ficar sempre sem fome, o próprio corpo produz uma enzima. Essa enzima vai bloquear essa informação, vai trabalhar essa informação e você vai voltar a ter fome de novo. E o Ozempic não sente, não é atingido por essa enzima. Então, você não perde a fome. Vê se... A níveis simples, que bom, que maravilha. Vou emagrecer. Eu só quero discutir algumas coisinhas, mas vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Anotei porque o negócio é bem sério. Não é brincadeira. Não estou passando um chazinho aí de goiaba. O negócio é sério, tá? Se não fizer o uso continuado, ele não funciona. Parou de usar, vai voltar ao mesmo problema. E os estudos mostram que chega a engordar de duas a três vezes mais. Ah, mas eu vou tomar porque daí eu paro daqui três meses e aí eu já estou mais adaptado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre psicologia no final. Que o emagrecimento tem mais a ver com comportamento do que qualquer outra coisa. A gente vai discutindo. Isso não funciona. Isso não funciona. Ah, o fulano aconteceu. Não sei. Se aconteceu pra ele, amém. Isso não funciona a níveis práticos psicológicos, tá? Depois, ele tem um forte vínculo. Essa substância tem um forte vínculo com tumores na xereoide. Isso é científico, tá, gente? São dados científicos. Estudos científicos. Extenso, por sinal. E com tumores no pâncreas. Falando de pâncreas aqui, tá? Um dos homens mais ricos do mundo teve um câncer de pâncreas e não resolveu o problema. Steve Jobs, você sabe disso aí, né? Tinha dinheiro pra fazer o que ele quisesse. Não conseguiu resolver o problema. Eu estudo natural a minha vida inteirinha. Se chegar algum caso de câncer nesse momento, câncer em fase final. Tiago, tem alguma planta? Eu me emociono porque eu não sei nem o que fazer. E eu nunca... E você sabe que eu conheço de planta, conheço de alimento. O que eu sugiro aí, as pessoas têm que me mostrar no depoimento. Nunca consegui ajudar ou saber uma única planta pra pancreatite. Nunca vi. Eu não conheço. Eu não conheço na literatura. Não tem. Ah, o fulano falou que tem. Tem, mas não funciona. Duvido que funciona. Inflamação. Isso vai gerar, gente. Esse remédio vai te dar uma inflamação no pâncreas. Seu pâncreas vai... É problema grave. É problema grave. Você vai botando na balança aí. Eu não sou aqui. E outra coisa, nem vou falar de dosagem, porque a dosagem pro diabético é uma. É muito maior pra funcionar, pra inibir o apetite. Nem vou falar em dosagem aqui, porque o pessoal fica inventando dosagem. Remédio químico só médico pode passar. Só médico pode passar remédio químico. Vamos lá? É triste, né? Deixa eu te falar algumas frases interessantes. Estava estudando esse assunto. Tem um médico famoso, o doutor Baracá. Acho que vale essa colocação que ele colocou lá. Eu vou colocar aqui também. As pessoas querem ser emagrecidas. Elas não querem emagrecer. Você entendeu? A ideia de tomar esse remédio não era perder peso pra ficar saudável e bonito? Ou é só pra ficar bonito e não quer saber nem se tem saúde? Mas pra emagrecer, pra ficar saudável? O negócio tem um monte de efeito colateral. Muda o mecanismo fisiológico do organismo. Então não tem ideia pra isso aí. Não funciona esse método de você, que você tá usando. Eu te mostro uma lista de inibidores de apetite. Picolinato de cromo, psílio. Coisa natural que vai te ajudar. E que não vai fazer mal nenhum. Te mostro uma lista, uma linha de... Mas o que eu vou falar agora pra concluir esse vídeo, porque ele tá um pouco extenso. Faz parte, o assunto é sério. Não fique bravo comigo, tá? Antes de você procurar um remédio pra emagrecer. Pra cortar apetite. Antes, se você quer que tá se defendendo, enfim... Vai procurar um psicólogo, né? Você tem que procurar um psicólogo. Você tá com problema emocional. Você tá comendo demais. É só isso? Desculpa, eu não tô brigando com você. Tô falando da verdade. Vou deixar aí embaixo aqui o link das nossas redes sociais. Ah, respondendo. O Zempic faz bem ou faz mal? Claro que faz mal. Não precisa nem ser um estudioso. Faz mal. Vai vender muito. Muito, muito, muito. Mas escutem, anotem o que eu tô falando. Vai ser proibido daqui a pouco. Igual outros remédios pra emagrecer que hoje já se discute. Que não presta pra nada. Ok? Só pra fazer muito mal. Vou deixar aí embaixo o link das redes sociais. Vou deixar aí embaixo o link do meu livro O Emagrecimento Saudável com Tiago Rocha. Não é pra vender aqui. Ah, fez um vídeo... Não, não esquece isso. Se você quiser emagrecer, eu preparei um livro pra você. Fininho, incrível. Ou se você quiser tratar a sua doença de uma forma natural, também tem mais de 100 tratamentos naturais no meu outro livro. Chama-se Curas Extraordinárias. Tá bom? Me chamo Tiago Rocha. Sou conhecido porque falo a verdade. Doa quem doer. Mas eu te amo. Por isso que eu tô falando isso aí. Tá bom? Me siga melhor nas redes sociais. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!